João era um menino pobre. Um dia, ele saiu para vender uma vaquinha na feira. Mas acabou trocando a vaquinha por um punhado de feijões. A mãe dele ficou furiosa e atirou os feijões pela janela. À noite, os feijões cresceram e se transformaram num pé de feijão gigantesco. João então recolheu amostras do solo, pesquisou, se informou, analisou as oportunidades de mercado e abriu uma fábrica de fertilizantes. E hoje, João é um gigante da indústria. Para vencer da vida, você tem que estar preparado. Assine o Estadão. Por apenas quatro parcelas de R$ 22,00, você recebe quatro meses do melhor jornal com os melhores serviços. E fica sócio do Clube do Assinante, que dá descontos e promoções com sessões gratuitas e exclusivas. Ligue até meia-noite e receba o jornal na manhã seguinte. Estadão. Fazendo cada vez mais por você.